Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas táticas para aumentarmos as chances de ganharmos mais vezes na Mega Sena. Você vai ver que é muito simples, mas requer algumas iniciativas. Mas antes de irmos diretamente para o assunto, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça também de deixar o seu comentário no vídeo, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Vem comigo! Eu sempre falo nos meus vídeos que não adianta jogarmos aleatoriamente, pois todos os jogos de azar foram desenvolvidos para nos dar pouquíssimas chances de ganharmos. E nesse caso, não adianta contar só com a sorte. Temos que usar algumas táticas para aumentarmos as nossas chances e nossos ganhos, ou pelo menos não termos prejuízos constantemente. Essa tática que vou passar a você hoje, eu já venho usando desde 2016. E de lá pra cá já obtive bons resultados e melhoraram muito os meus ganhos. Veja na tela o jogo em que fiz duas quadras no mesmo bilhete. Já fiz outras separadas também. Eu uso essa tática principalmente quando o prêmio está acumulado e logicamente na mega da virada. Vou mostrar também dois resultados que repetiram cinco números do concurso anterior. É raro, mas acontece. Veja que no concurso 308 e 309 de outubro de 2001, isso aconteceu. E foi isso que me motivou a usar essa tática. É realmente um resultado inesperado, mas é numa situação dessas que aumentamos muito as nossas chances. Prova que alguns números repetem mais vezes do que imaginamos. O primeiro passo é acompanharmos todos os resultados da mega. Se você tiver uma planilha, vai ajudar muito. Mas se preferir, poderá buscar os resultados no próprio site da caixa para montar os seus jogos. Vamos para a tela do computador para entenderem melhor o que eu vou passar para vocês. Me acompanhem. A tática consiste em fazer um levantamento dos últimos 20 resultados e saber quais os números que mais repetiram no período. O primeiro passo, então, é ter esses resultados. Você pode ir direto no site da caixa, em Loterias, Mega Sena e conferir os resultados. Veja que vai cair sempre no último resultado. Você tem a opção de ir direto para o sorteio onde inicia o primeiro do ciclo dos 20. No nosso caso aqui será o 2106. Basta digitar esse número dentro desse quadradinho e teclar Enter. Veja que já cai direto nele. Daqui você pode ir copiando de um em um até o último resultado. Basta ir clicando em Próximo. Outra opção é fazer o download de todos os resultados por ordem de sorteio ou por ordem crescente. Essa opção de download está no final da página. Depois de ter os 20 resultados, faça um levantamento de quais os números que mais saíram e anote-os. É com esses números que você vai montar seus jogos. Você poderá fazer um desdobramento com eles ou poderá jogá-los junto com outras dezenas de sua preferência. Na minha planilha, eu dividi as dezenas por cores para facilitar. Mas você pode usar outra forma. O importante é saber quais dezenas estão saindo mais no período. Aqui, as dezenas marcadas em vermelho não saíram nenhuma vez. As marcadas com amarelo saíram entre uma e duas vezes. As marcadas com azul saíram três vezes. E as marcadas com verde saíram a partir de quatro vezes. Veja que nesse período de 20 resultados, tivemos nove dezenas que saíram quatro ou mais vezes. E essas dezenas é que vão compor o desdobramento. Ou vamos mesclá-las com outras dezenas e fazermos os nossos jogos. Veja que, no nosso caso aqui, a dezena número 11 saiu quatro vezes. A dezena 19 saiu quatro vezes. A dezena 21, quatro vezes. A dezena 25, quatro vezes. A dezena 40, quatro vezes. A 41, também quatro vezes. A 43, quatro vezes. A 44, seis vezes. E a 46, cinco vezes. No meu caso, faço um desdobramento só com os números que estão saindo mais. E faço outra, mesclando outras dezenas de minha preferência. Sempre jogo um total de 20 jogos de seis dezenas cada. E preferencialmente, quando está acumulado. Eu uso o desdobramento. E é o que tem me dado mais resultados. Nesse caso, por exemplo, se acertarmos quatro ou cinco dezenas dentro das nove que mais saíram, com certeza, poderemos fazer uma ou mais quadras. E quem sabe, até mesmo a quina. E se acertarmos as seis dezenas dentro das nove que estamos jogando, dependendo da ordem, poderemos fazer até mesmo os tão sonhados seis pontos. Foi o que aconteceu comigo naquele jogo que eu mostrei para vocês no vídeo. Onde eu fiz duas quadras no mesmo volante. A princípio, parece ser bem trabalhoso ter que consultar os últimos 20 resultados. Mas a partir do momento que você passa a acompanhar todos os resultados, fica bem mais fácil. Você só tem que ir no último. Os outros 19 você já tem anotado. Faça uso dessa tática e verá que o resultado dos seus jogos irão melhorar e muito. Você vai conseguir ganhar muito mais vezes. E isso eu posso te garantir. Como sugestão, você pode copiar a minha planilha que uso para o desdobramento. É só tirar um print da tela e depois passar para o papel. Vou deixá-la um pouquinho mais na tela para dar tempo de tirar o print. Espero que possa tirar muito proveito dessa dica e chegar ao tão sonhado prêmio máximo da Mega Sena. Ficarei mais feliz ainda se souber que foi utilizando essa tática. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter sido útil para você. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Agradeço por ter me acompanhado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend